Alunos do nono ano do Colégio Ilda Camal estiveram participando do projeto de exposições fotográficas Retratos de Umarama. A ideia foi reunir registros, fotos e objetos de como era a cidade em épocas anteriores. A ideia é tentar mostrar um pouco para a comunidade e para os alunos retratos do passado histórico de Umarama, para que tanto os alunos como a comunidade consigam ter um valor de resgatar, preservar e valorizar tudo aquilo que foi construído pelos colonizadores e que hoje em dia está praticamente desaparecendo em Umarama. Além das fotografias, também estiveram expostos documentos, como por exemplo, a primeira certidão de nascimento e óbito do município, seus primeiros acidentes, desfiles cívicos e trajes da época. A maioria desses materiais está em posse, não na guarda, de uma pessoa que fazia parte do Conselho da Mulher Empresária de Umarama, na qual elas fizeram uma grande exposição em um dos aniversários da cidade. E aproveitando esse momento que os alunos estavam entusiasmados com a ideia de fazer um resgate de objetos, eu consegui através dela a inserção dessas imagens para trazer aqui para a comunidade. Segundo o professor, esse material foi organizado pelo Conselho da Mulher Empreendedora de Umarama e ele espera que a comunidade e os alunos possam resgatar fatos importantes e conhecer a história da cidade. A partir desse momento, espera-se que alunos passem a ter o gosto pela memória e pela história. Quando se fala assim de história, geralmente se fala muito somente do livro, da leitura. E a memória vai muito além do simples livro didático. E eles em contato com esse trabalho, eles estão conhecendo aquilo que foi e eu espero que no futuro, quando eles tenham alguma atitude de adulto, eles possam lutar pela preservação dos espaços históricos daqui da cidade.